Quarta-feira, dia 3 de agosto, tomemos para a nossa meditação o Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhes respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar. Senhor, socorre! Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-la aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mulher, grande a tua fé. Hoje, frequentemente, escutamos expressões como já não existe mais. E o dizem pessoas que pedem às nossas comunidades o batismo de seus filhos, ou a catequese das crianças ou o sacramento do matrimônio. Essas palavras refletem uma visão negativa do mundo, mostram o convencimento de que em qualquer tempo, passado, as coisas eram melhores do que agora, e que estamos no fim de uma etapa em que não há nada novo a dizer, nem tampouco nada de novo a fazer. Evidentemente, são pessoas jovens que, em sua maioria, veem com certa tristeza que o mundo mudou muito, desde o tempo de seus pais, que talvez vivesse uma fé mais popular, a qual eles não se souberam ajustar. Esta experiência os deixa insatisfeitos e sem capacidade de reação, quando, na verdade, quem sabe, não estão às portas de uma nova etapa que deveriam aproveitar. Esta passagem do Evangelho chama a nossa atenção para aquela mãe cananeia que pede uma graça para a sua filha, reconhecendo em Jesus o filho de Davi. Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. O mestre é surpreso, mulher grande é a tua fé, e não pode fazer outra coisa se não atuar em favor daquelas pessoas, como queres te seja feito, ainda que isto não pareça estar em seus planos. Apesar da realidade humana, a graça de Deus sempre se manifesta. A fé não é patrimônio de uns quantos, nem tão pouco é propriedade dos que se creem bons, ou dos que o foram, ou de quem tem esta etiqueta social ou eclesial. A ação de Deus precede a ação da Igreja, e o Espírito Santo está atuando já em pessoas que não havíamos suspeitado que nos trouxesse uma mensagem da parte de Deus, uma solicitação em favor dos mais necessitados. Diz São Leão, Amados meus, a virtude e a sabedoria da fé cristã são o amor a Deus e ao próximo. Nada falta nenhuma obrigação de piedade a quem procura dar culto a Deus e ajudar a seu irmão. Assim, depois de Jesus ter andado a espalhar pela Galileia junto dos céus a chegada do reino, pregado a sua chegada do reino dos céus, ele decide ir para a terra estrangeira, para a região de Tiricidônia, que fica ao norte da Galileia, no atual Líbano, uma terra estrangeira onde a maior parte das pessoas eram não judias, ao contrário da Galileia, onde quase todas eram judeus. Uma delas era esta mulher que foi ter com Jesus, esta mulher sem nome. O evangelista Marcos chama de Ciro Fenícia. Mateus diz que ela era cananeia. Os dois títulos têm o mesmo significado, é uma mulher estrangeira. Ela tinha uma filha demoniada. A mãe não sabia mais o que fazer para livrar a pobre coitada daquele sofrimento. O demônio não deixava a menina em paz em nenhum momento. A mãe da menina aproveitou que Jesus estava por ali, chegou e gritou, Jesus, tenha pena de mim. Minha filha está terrivelmente dominada por um demônio. Ela conhecia Jesus de nome e sabia que ele era muito bom e tinha poder para mandar embora os demônios. A princípio, Jesus não falou nada nem fez nada. Também não parou de andar para dar atenção à mulher, mas ela foi atrás dele gritando, Jesus, tem pena de mim. Os amigos de Jesus entenderam o sofrimento daquela mãe e pediram para que o Senhor a mandasse embora. Jesus não mandou a mulher embora, mas fingiu que não iria atender. e seu pedido para provar a fé daquela mulher, ele disse que curava gente de seu país e não gente de outro país. A mulher movida de uma fé que ultrapassa dos discípulos grita a Jesus, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, minha filha tem uma doença maligna. Jesus não responde. Os discípulos incomodados dizem-lhe, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. A mulher, porém, jogou-se aos pés de Jesus. Senhor, ajuda-me. Jesus insiste em não querer envolver-se no caso de uma estrangeira. Não está certo tirar o pão dos filhos para jogá-la aos cachorrinhos. Ela, porém, apesar de reconhecer que não tem esse direito, insiste. Insiste na sua humilde súplica. Verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa de seus donos. É uma belíssima profissão de fé de quem insiste, de quem busca que tenhamos, assim como essa mulher cananeia, a mesma fé em Jesus. Deus abençoe a todos. Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família.